Olá, turma, tudo bem? Estou aqui novamente, mas agora nós vamos falar sobre o módulo 3. O módulo onde nós estudamos gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos humanos e gerenciamento das comunicações. Esses três pontos são extremamente importantes para a correta condução de um projeto. Vamos falar um pouquinho agora sobre a qualidade. O gerenciamento da qualidade é composto por quatro processos. É nessa área que são definidos os padrões de qualidade que vão nortear o projeto. Muita atenção! A gente tem que definir muito bem quais são os requisitos de qualidade especificados pelas nossas partes interessadas. Certo? Um outro ponto importante, o gerenciamento dos recursos humanos. Também é composto por quatro processos. A equipe deve ser treinada, capacitada, receber o feedback para que a gente consiga entregar o projeto. Dentro do escopo definido pelas nossas partes interessadas, dentro do tempo e dentro do custo. É muito importante a correta gestão dos nossos recursos humanos. Um outro ponto muito importante nesse módulo é o gerenciamento das comunicações. Um gerente de projeto, ele gasta em média 90% do seu tempo em comunicação. Isso é para vocês entenderem quão importante é essa área de conhecimento, que é composta por três processos. É muito importante disseminar as informações no momento certo, coletar as informações no momento certo. E apresentar para as partes interessadas, para que seja feita a correta gestão do projeto. Temos também no módulo 3 o exercício prático número 2. E iniciamos o fórum de gerenciamento das comunicações em projetos públicos. Lembre-se, esses dois exercícios valem ponto. Muito obrigado!